A terceira para ti vive Para meter os conhecimentos já à mostra E à vista Bem, ora, primeiramente estamos aqui A ver aqui um Um serrados Aqui no Oteiros de Algo Alva Aqui cá para cima Já quem vem quase para as quatro ribeiras Estão a ver as caparicas ali do milho Ainda naquele tempo as caparicas do milho Isso fica ali Mesmo no fim dos Oteiros de Algo Alva Quem vem para as quatro ribeiras Bem, aqui já estamos a ver Uma fotografia também interessante Aqui naquela reta Naquela subida, quem vai para Santa Mar Caminho da Ribeirinha, estão a ver Porque acima, agora tem aqui até a bomba Ali mais à frente Tem a bomba e cheio de casas aqui Vejam lá como era antigamente aqui Quem vem de Angra para Santo Amar Por aí acima Era assim, olha se estive aqui numa carroça Com uns pequenos, em um carro por aí acima Outro para baixo E agora aqui já estamos a ver Já estamos a ver Uma Festa de Espírito Santo As molas em Angra do Heroísmo Ali na Rua de São Pedro Na Rua de São Pedro Em Angra Também De vez em quando até fazem ali Uma Fazem mais humanos esse estilo Olha está ali o Império Ali à esquerda O velho Império Já com muitos anos Muitos anos mesmo E então Aqui em São Pedro Há muitos anos Vejam o vestuário das pessoas Como era Há muito anos Ora bem Agora dá-se aqui um salto Junto para a base Aqui mais abaixo do Azório Do Azório Havia aqui Essas barracas Essas barracas Com esse feitiú arredondado Lembra-me bem Lembra-me bem Dos anos 60 Ser assim Eu vinha aqui Para o Azório Para a escola Para o Azório Para a escola Para o Azório Era para o cinema Vinha e passava no Azório Para o caminho da escola E logo abaixo Tinha aqui Essas barracas Essas barracas Que a gente Até cheguei E vim para aqui Para cá De umas pessoas amigas E agora Estamos a ver aqui Um homem agradar a terra Antigamente era assim Era tudo à mão Era as vaquinhas Os bojos Que caminhavam à frente Era trabalhar Era trabalho duro Era duro Mas era assim E agora Estamos a ver aqui Uma fotografia aqui Junto aos Correios O Tibalhão Pessoas aqui Nas varandas Isso também Já muito antigo Talvez anos 40 Para aí Aqui Em frente ao Tibalhão Bem Uma fotografia aqui Também muito interessante Carreira de transportes Passageiros e carga Foi das primeiras Todos os dias Ligações Praia Angra Praia Conforto e rapidez Vejam lá Olha que conforto Que está aqui E só Hoje Rapidez Traviste Discursão Júlio e Martins Era assim Aqui Neste As primeiras Urbanas Na Ilha Terceira Foi o Júlio e Martins Então Na Fonte de Bastardo E agora Estamos a ver aqui Estamos a ver aqui Uma carroça Digamos Uma venda Uma venda Ambulante Ainda me lembro Bem Também De ver Essas carroças O tio Barrote Lembro-me ver O Barrote Já faleceu O Barrote Que ia para Canadas Morros acima Com uma carrocinha dessas Seja vender Petróleo Vassouras Cozinha de açúcar Epá Lembro-me bem Nos anos 60 E meados dos anos 60 65 66 67 Isso acontecia Lá nas nossas Canadas Nas nossas freguesias Umas carrocinhas Ambulantes Eram as vendas As mercearias Ambulantes E agora Estou aqui a ver Aqui Pessoal Ainda me lembro Desses tios De alguns Dessas feições Aqui Enfrenta Ao António Mateus No Raminho Enfrenta A Igreja Do Raminho Era aqui Saltamos aqui Para os primórdios Da pista Da BA4 Da base Das lajas Ainda aqui As tendas De campanha De montagem Para os trabalhadores Estão a ver ali Os cerrados Ainda Digamos que O formato Dos cerrados Com os aviões Ali no meio Era assim Era assim Os primórdios De hoje então Da BA4 Eles a construírem A tirarem ali Os cerrados Isso antigamente Era cerrados Com milho Trigo E foi aqui E ainda hoje É a base aérea Das lajas A famosa base Das lajas Vamos ver Aqui também Uma fotografia Muito interessante Vejam Aqui dentro Do BI17 E vejam E reparem Ali para o pico Para o Para o Monte Brasil Vejam Era tudo cultivado Naquela altura Isto é Isto aqui Mais ou menos É pelo ano De 1917 Entre 1917 1917 1919 Então todo esse pessoal Que está aqui Isto são prisioneiros Alemãs Alemãs Que vieram Que vieram Que os meteram Aqui Foram bem tratados Dizem eles E Que vieram Da Segunda Da Primeira Guerra Mundial E então Temos ali também Todo aquele Vejam Reparem bem Como era Como era O Monte O Monte Brasil Parece que tem ali Umas hortuinhas Até Tudo ali Devedido Era tudo Trabalhado A gente Então Vê-se ao mato Mas antigamente As pessoas Aproveitavam Tudo Tudo Para cultivarem Bem E agora Estamos a ver aqui Uma bomba de combustível Que já não existe A mesma ali Ali Praticamente Em frente ao jardim Onde agora Tem ali Costuma ter Uma esplanada E uma árvore Muito grande Uma racaia muito grande Havia ali Uma bomba de combustível E eu ainda me lembro Bem dessa bomba Também Ainda me lembro Anos 70 Estava lá Esta bomba Voltando Damos aqui um saltinho Para a serreta Vejam lá Olha aquelas pequenas ali A com o pequeno Duas pequenas parece Será onde é que eu estou Nesta altura No ano de 2024 Vejam como era A estalagem da serreta Tudo aqui bem arranjado A gente hoje daqui Tendo uma fotografia daqui De onde Essa foi tirada A gente só vê Ervoredo Já não se vê A velha estalagem A velha estalagem Olha bem Olha aqui Estamos também aqui Olha o tio Joaquim Borges O tio Joaquim Borges Lembro-me bem dele Lembro-me bem dele também A sua esposa Os filhos E a tia Olha a tia Maria Joaquinha A tia Maria Joaquinha Que Portanto Era a contínua Da escola Onde eu andei Era boazinha A tia Maria Joaquinha Lembro-me bem dela Ela também Ela guardava as cozinhas Já a gente ali Antes da gente entrar para a escola Dava uns papo suecos Umas coisas E pá Era um Não era papo suecos Era um quarto de pão Um quarto de pão com marmelada Olha aqui uma fotografia também Do pessoal altarense Olha o João Pequenino Temos ali Aquela pequena Não sei quem é Aquela ali de cor de rosa Vestido de cor de rosa É o Alan Meneses Que hoje é presidente Da Câmara de Angra Aquela pequena Vestida de azul A Maria A Maria de Jesus Do tio Do tio Isaías Do tio Isaías Da Canadas Morro Que era a nossa vizinha Era mais Morava mais acima da gente A Maria de Jesus Ao lado está Parece-me que é o Miranda O Miranda também Ao lado está o Joaquim Borges E ao lado está o Alberto Que também já faleceu O Miranda também já faleceu O João Pequenino também já faleceu Portanto já tem aqui Alguns que já não estão cá Paz às suas almas E ficam as recordações Ficam as recordações E agora Damos aqui um salto rapidamente Ao Gualva Ao Gualva A Ribeira de Ao Gualva Portanto ali quase à ponte Logo acima da ponte Um bocadinho Vejam lá como era Uma senhora aqui Com certeza Ali uns pequenos ali Os homens ali descalços Em cima da parede a verem Vejam lá os caminhos como era E ali para cima Não havia as casas que há hoje A parede tudo muito diferente Muito diferente Uma senhora com certeza Ali na Ribeira A lavar a sua roupa Isso também já foi Essa fotografia já tem muito ano Bem E temos aqui outra fotografia Também estou a conhecer aqui Essas moças Moças também Olha Essa toda da parte direita É a Aldiva Que infelizmente faleceu Pequena Nova Devia ter uns 20 anos Quando esta moça faleceu 18 a 20 anos Depois temos a Maria A Teresinha A Teresinha Tija Ribeiro A Maria Alissa Que eu conheço A outra moça Da Ribeira dos Guados Depois temos aqui Umas outras moças Eu acho que a do Barcelos Parece-me Mesmo aqui Sentadas no muro Aqui do Timateu Rodrigues Que era o pai Da Aldiva Deus a tenha E toda a família E bem E agora Temos também Damos aqui um salto Ainda mais para trás Um bocadinho Temos o José da Lata O famoso José da Lata Que tocava Que encantava Aí Que cantava Nessas festas Tradicionais Da nossa ilha Também passou O seu tempo Cantou Andou E tudo se passa E tudo se acaba Não é? É verdade É verdade Ora bem E agora Vamos rapidamente Até à base Dentro da base Esse foi Nos primórdios Também da base Isso talvez Aí para os anos Princípios De anos 50 Essas barracas De madeira Ali mais ou menos Contra A Serra de Santiago Perto da Serra de Santiago Ali que vi Puxa via a rede Foi por ali Agora damos um salto Aqui à Praça Velha Para a Fundação Caluste Gulbenkian Era assim Que se instruía E que Portanto Era Uma biblioteca Ambulante Apanhei também Ainda essas bibliotecas Ambulantes Neste caso Está aqui Na Praça Velha Vemos ali Ao fundo As Camionetas das Carreiras Camionetas da Carreira E o pessoal aqui Escolhendo uns livros Para se instruírem Era assim Era assim E apanhei isto bem Ora aqui Temos uma fotografia Já a cor Mas também já Com uns anos bons Uma 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 tourada Aqui na Na rua da Preira Que vem ali para a memória Veja-se Que tem ali muita gente Mesmo na Na parte da memória A ver aqui a tourada Nunca vi Por acaso Nunca Não sei se ainda Há quantos anos Não fazem aqui uma tourada Mas com certeza Já há muito tempo E olha Bem agora Vamos aqui À Praça Velha À Praça Velha Aqui onde era Onde é agora O hotel O famoso hotel De Angra Em frente à Câmara Era os bombeiros E então Estão aqui Em Portanto Em homenagem Ou Em Portanto Algum Algum acontecimento Aqui Fazendo aqui Uma parada Nos bombeiros Em frente à Câmara E onde era Onde é agora O hotel De Angra Vejam lá Muita gente Não sabia isso Era os bombeiros Eram aqui Vamos até Ao liceu De Angra Do Heroísmo Liceu E cá vemos Quem é que vem a sair ali Dessa limusine Da altura Era um limusine O Marcelo de Quiatano O professor Doutor Marcelo de Quiatano Que vem fazer uma visita Aqui Ao liceu De Angra Do Heroísmo E então Vem a sair ali Do carro As autoridades Vão-lhe abrindo a porta Polícia de Trânsito E também Já foi Há uns aninhos Anos 70 Anos 70 E agora Temos aqui Uma fotografia Também aqui Logo abaixo Do liceu Fazia-se aqui Uma Digamos ali Uma Uma prova Eu também Cheguei a fazer aqui Provas Neste sentido E então Vemos aqui À frente O José O João Fernandes O João Fernandes Ainda o apanhei No ciclismo Já no finhal Ainda o apanhei E logo atrás dele Vem o Vem Ai como é o nome dele Pá Do Pico da Ursa O E pá Tá-me debaixo da língua Caramba E é tanta coisa O Sofrino O Sofrino O Sofrino Vem Vem aqui atrás Do João Fernandes O outro que vem atrás Nada dá para ver bem Mas Estão a fazer este prólogo Aqui à volta Do 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 E depois Vim Outra vez ali por cima E tal Eu também cheguei a fazer isto Bem Dar um salto aqui À Tarraxã Vemos Dois Enfermeiros Aqui Descansando Tirem aqui Um bocadinho Para tirar umas fotos Em frente à igreja Da Tarraxã E neste caso Também Aqui em frente Ao hospital Da terra Da Tarraxã O hospital militar Da Tarraxã Vemos aqui Uma belíssima equipa Ainda conheci Esses jogadores Lembro-me bem Do meu tempo De jovem Quando eu tinha 16, 17 anos Estou a ver aqui O Carlos Alberto O Medeiros O O O O Serafim II Eu disse agora Que não me recordo Mas lembro-me Dessa malta toda Ora bem E já damos aqui Um salto rápido Aqui À Até à Vila Nova Junto ali Ao Clube da Bola Vai esta jovem Com uma lata De água Foi buscar Uma lata De água Isso também Vejam o caminho Era de MacDum Isso também Já foi Há muitos anos E agora Damos um salto aqui Deixa-me ver Isto é Isto é Nos Oteiras de Algoalva O Oteiras de Algoalva O jogo de pau Vejam lá A malta que tinha ali A ver o jogo de pau Naquela altura Isto era um cinema Era um cinema Vejam Olha os pequenos Todos que estão ali Por trás A verem aqui Os homens A jogarem ao pau Também já há muitos anos Aqui nos Oteiros Da Algoalva Para todos ali Atentos A malta E os homens Aqui Em ação Vamos ver aqui Olha Isso é pessoal Dos altares A minha avó Que me criou Foi Essa segunda Aqui Quem vem Aqui da esquerda Para a direita Que está aqui De blusa branca Amélia Esteves Dos Santos A minha avó Suas amigas Enfim E parece-me que essa gente Talvez Aquelas pequeninas Não sei Mas essa gente Essa gente Quase todas Já faleceram E ora bem E agora Vamos dar aqui Um salto aqui À praia Vejam o Paulo Quando vinha cá Para a frente Com as águas Ali paradas E tal Era a vila Da Praia da Vitória Agora a cidade Da Praia da Vitória Vejam Nesta fotografia Como era Também já há muitos anos Já há muitos anos Há o famoso Posto 1 Ai posto 1 Posto 1 Quantos milhares E milhares De pessoas Entraram aqui Quantos trabalhadores Das nossas freguesias Entraram por aqui dentro E por aqui fora O que se acertou O que se acertou De material O que se acertou De material O que saiu De material Da base Por aqui fora E caramba Vejam lá As barraquinhas Ali em cima Ali na Serra De Santa Rita E olha bem E agora vamos Dar aqui um salto Ao Pico da Ursa E para o Pico da Ursa E se apessoar O carro O carro enfeitado Uns homens aqui Com os seus chapéus Com as suas calças E tal Com as suas calças As suas calças de petuim E ali um homem Com uma grande agulhada E ali Opa do Império O Império Era ali naquela altura Vejam lá Aqui no Pico da Ursa Mais uma vista Aqui também Uma vista Aqui da Praia da Vitória Isso aqui Estava um bocado Diferente Um bocado Diferente A cidade Da Praia da Vitória Há muitos anos Há muitos anos Bem amigos Olha e agora Vemos aqui Uma vista aérea Também Já há muitos anos Vejam lá Como era Poucas casas Poucas casas Aqui Da Terracan Ali é a igreja Da Terracan Aqui o hospital Militar Aqui Que havia Esse complexo Aqui Em casas Aqui esbranqueçadas Ali Era a casa Ali apareceu Ali é uma casa grande Que era do Do Ai como era o nome dele Que tinha Toiros Também Pastor Agora não me recordo Aqui na Terracan Bem Ora bem Foi um exercício Mental Que fiz E eu espero que vocês Tenham gostado De recordar História História Da nossa ilha Terceira Bem amigos Um grande abraço Para vocês todos Hoje é o dia 10 10 de janeiro De 2024 Então Fomos lá para trás Andámos um século Para trás E Um século para trás Para recordar coisas Da nossa ilha Um abraço a todos Fiquem bem Fiquem na graça de Deus Por todo o mundo Recebe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Bezade Recebe com amizade Um abraço de saudade Este amigo da terceira